Música Pega a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 3 Nós vamos ler duas passagens bíblicas A primeira em Provérbios, capítulo 3 Versículo 21 e 22 Provérbios 3, capítulo 21, versículo 21 e 22 Acharam? Então Provérbios 3, 21 e 22 diz assim Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio Algumas versões mais antigas vão dizer o bom ciso, bom juízo Nunca os perca de vista Isso trará vida a você e será um enfeite para o seu pescoço Repete comigo Guarde a sensatez e o equilíbrio E agora nós vamos lá para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7 Lá no Novo Testamento Você vai encontrar, são duas cartas, primeira Timóteo, segunda Timóteo E a carta de segunda Timóteo está entre o primeiro Timóteo e Tito Que é um livrinho bem pequeno lá no Novo Testamento Segunda Timóteo, 1 e 7 Paulo, ele está escrevendo isso para Timóteo Que era um jovem pastor Que queria crescer, evoluir, prosperar no ministério E fazer a diferença no reino de Deus Olha o que ele escreve Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio Repete comigo Deus nos deu Espírito de equilíbrio Amém Glória a Deus Meus irmãos Hoje nós vamos falar sobre edificando um lar com equilíbrio Novamente, quem é casado levanta a mão Amém Você vai receber a instrução para continuar edificando a sua casa Na bênção do Senhor com equilíbrio Cadê os solteiros? Você precisa cada dia aprender mais sobre o lar Para que quando você venha edificar um lar Ele esteja bem alicerçado Amém? Cadê os desesperados? Tem uns que estão meio desesperados, achei Irmãos Edificando um lar com equilíbrio Responda para você essa pergunta Algum problema que você está enfrentando hoje Foi por falta de equilíbrio? Responda para você Algum problema que você está enfrentando hoje Foi por falta de equilíbrio? O equilíbrio, ele é essencial para muitas áreas da vida Ter essa estabilidade É interessante na viagem que eu fiz no mês passado Vocês sabem que eu fui para Israel E o voo ele sai daqui do Brasil E ele vai primeiro para a Turquia Lá em Istambul E é um voo longo Pensa um voo cansativo Doze horas Doze horas dentro do avião Sentado naquelas poltronas que Não são tão confortáveis assim Quem pode na primeira classe vai A gente fica ali na econômica Meio apertadinho E o tempo passa e eu não consigo dormir muito em avião Às vezes você assiste um filme Pega um livro para ler E de repente estava com aquela fome Fome batendo Já um tempão sem comer Tem sempre o serviço de bordo Que traz um lanchinho Nesse avião mais longo Faz até um almoço Dentro do avião É interessante Que quando a gente começou a ver O movimento das moças Aeromoças Para preparar o lanche Eu comecei a ficar feliz Porque estava morrendo de fome De repente Aparece lá O cinto para ser colocado E em inglês O piloto diz Estamos passando por uma área de instabilidade Todos se sentem e tal E daí as aeromoças Pararam de arrumar o lanche E sentaram E eu fiquei mais um tempo ali Passando fome Por quê? Por causa da instabilidade Que eles estavam enfrentando E ali A instabilidade Ela causa também A improdutividade Elas não puderam trabalhar Eu não pude me alimentar E me alegrar Por causa da instabilidade Na vida familiar É muito parecido Quando há instabilidade Quando não há equilíbrio Também não se consegue produzir Uma família abençoada Não consegue edificar um lar abençoado Com instabilidade e desequilíbrio E eu poderia aqui Só dos aconselhamentos que a gente faz Citaram um monte de áreas Que eu já ouvi falar de desequilíbrio No final do ano passado Pastor A gente está em dívida A minha esposa Ela se perdeu com o cartão de crédito O profeta já tinha falado antes Aqui dentro do cartão de crédito Minha esposa se perdeu com o cartão de crédito Essas coisas que ficam aí Piscando ali no Google E ela entra E ela vai para o mercado livre E compra uma coisa ali E compra outra ali Pastor A gente está enforcado A minha esposa não teve equilíbrio Nas contas virtuais E já é para você se alertar Porque hoje os mecanismos de pesquisa Você digita uma coisa Relógio tal Daqui a pouco aparece Qualquer site que você entra Está ali Alguma coisa te chamando Tem pessoas se perdendo No mundo financeiro Também no mundo virtual Falta de equilíbrio Ah, mas o desequilíbrio O desequilíbrio financeiro Que afeta a família E causa instabilidade na família É para quem é pobre Não Eu já vi sim pobre Destruir a família Por causa de não saber Administrar aquilo que tem Comprar o que não pode Mas eu também já vi rico Destruir sua família Certa vez Uma pessoa me procurou E ele falou Pastor, meu irmão Destruiu a casa dele E a família dele Por causa da mesquinhez Pastor, aquele apartamento É dele Ele tem casa na praia Ele tem aquele apartamento Ele tem esse terreno Aquele galpão lá É alugado dele Agora, pastor Pensa num cara A mão de vaca Rico, rico, rico Agora, ele não compra Uma coxinha no bar Para não gastar dinheiro, pastor Faz uma miséria Para a esposa E para os filhos Cresceram ali Naquela mesquinhez Às vezes ajudavam o outro E a própria casa Não ajudava Destruiu a família Sendo rico Ou seja, opa Faltou o que? Equilíbrio Pastor Eu perdi o respeito Dos meus filhos Por causa do meu Desequilíbrio emocional A pressão do dia a dia Sempre me fazia estourar E xingar E falar o que não devia Perdi o respeito Dos meus filhos, pastor Pastor A minha esposa É desequilibrada Porque ela só pensa Em limpeza Dentro da casa, pastor Se eu bebo Um copo d'água E coloco Em cima da pia E fica uma marca Ela já vem com o paninho E limpa, pastor Eu não aguento mais O desequilíbrio Da minha esposa E a gente vai ouvindo História E mais história E mais história A falta do equilíbrio Destruindo as famílias É por isso Que Salomão Que foi um dos homens Mais sábios Que pisou nessa terra Ele marcou E registrou E guardou O que o seu pai ensinava Olha o que ele diz ali Meu pai me dizia Filho Guarda consigo A sensatez E o equilíbrio E nunca Nunca Perca isso de vista Nunca perca o equilíbrio Nunca perca a sensatez Pastor, nós estamos falando do que? O que é equilíbrio? Eu trouxe uma definição De dicionário para você O Aurélio vai dizer De equilíbrio Algo estável Que tem estabilidade Qualidade Que consiste em evitar Extremos Prudência Moderação Dicionário Dicionário Diz Que é isso Por que é importante Trazer uma definição De equilíbrio Quando nós estamos falando De família Porque tem pessoas Que se enganam Tem pessoas Confundindo O que é equilíbrio? Ah, pastor Eu sou um cara Muito equilibrado Porque eu gosto Da Maria Quero me casar com a Maria Mas depois eu já estou pensando Na Joana E quero casar com a Joana Então eu estou nesse equilíbrio Não, não Isso não é equilíbrio Isso é indecisão Isso é ficar em cima do muro Isso não é equilíbrio Pelo contrário Isso é desequilíbrio Ah, pastor Eu quero Jesus Eu quero servir Jesus Mas de vez em quando Eu pulo a cerca De vez em quando Eu faço umas coisas assim Isso não é equilíbrio Isso é perder tempo Isso é se afastar do Senhor Já falamos que Deus não quer 99% do nosso coração em vida É 100% ou nada Quando se fala de Evangelho Tem que mergulhar de cabeça Colocar o Senhor em primeiro lugar Vocês precisam me buscar de todo o coração Então Equilíbrio espiritual Não está falando Eu atendo um pouco para esse Deus E um pouco para esse Deus Não Isso é desequilíbrio espiritual Nós não estamos falando de decisão De incerteza E assim por diante Nós estamos falando de equilíbrio Ou seja É a habilidade de reconhecer quem eu sou Reconhecer meus sentimentos Dominar meus sentimentos Saber lidar com a minha vida Seja impressão, seja sem pressão Seja em qualquer situação Aí nós estamos falando de equilíbrio E a gente poderia aqui citar um monte de exemplo bíblico Algumas pessoas pensam que Ser equilibrado É você Esquecer que tem alguns sentimentos Também não é isso Acham que a pessoa é equilibrada Ela nunca pode ficar triste Nunca pode ficar irada Nunca pode ficar revosa Também não é isso A gente vai ver um exemplo Da palavra de Deus Nemias Copero de um grande rei Um dia Estava muito triste diante do rei E ele pergunta Mas o que está acontecendo contigo, Nemias? Porque Nemias Ele sempre era um cara alegre Um cara que estava ali bem Na presença do rei Mas aquele dia que ele estava triste Ele fica triste Não conseguia nem camuflar aquilo ali Daí ele abriu Ah, a cidade do meu pai foi destruída E Deus o chama a partir daquela tristeza Que ele sentia Para uma realidade Que era o propósito de vida dele Reconstruir os muros de Jerusalém Ano passado Eu acho que saiu um filme infantil Que eu acho que todos os adultos precisam assistir O nome do filme é Divertidamente Fui lá com os meus filhos Assisti a esse filme Pensa num filme interessante Porque vai falar de alguns sentimentos Que nós temos E a menina Ela tenta esquecer tristeza Esquecer que A tristeza também é importante para a vida O que nós precisamos fazer É dominar As nossas emoções E os nossos sentimentos Isso é equilíbrio Pastor Entendi o que é equilíbrio O que causa então A falta disso O que causa em nós o desequilíbrio O desequilíbrio Ele é causado em nós Por vários fatores E aqui eu quero separar principalmente três Primeiro, o pecado O pecado Ele gera desequilíbrio Quando o pecado domina o ser humano Se perde o controle de si mesmo Cega-o Tira o entendimento Então Raramente você vai encontrar Uma pessoa mergulhada no pecado Que consegue viver uma vida equilibrada Em todas as áreas Presta atenção nisso Nós podemos citar aqui Muitos e muitos casos Olha o que que Paulo vai escrever A igreja de Colosso Sobre esse assunto Gente Façam morrer tudo o que pertence A essa natureza terrena Que tenta puxar vocês para o pecado A imoralidade sexual A impureza A paixões Os desejos maus Ganância Idolatria E assim por diante E a gente poderia aqui Por exemplo Vamos falar Na área sexualidade Tem um monte de gente Que destrói o casamento Pelo desequilíbrio Na área da sexualidade Se alimenta o tempo todo Com pornografia Se alimenta com pensamentos Imorais o dia inteiro Não consegue mais Enxergar gente Como gente Para ser amada Respeitada E valorizada Mas todo mundo Se torna objeto sexual E a pessoa Vai se afundando Olha a Bíblia A Bíblia Vai contar a história De um homem De Deus Que foi chamado Para fazer a diferença Ser juiz Do seu tempo Sansão Mas era desequilibrado Na área sexual Não podia ver O rabo de saia Que estava lá atrás Prejudicou a si Prejudicou a sua família Prejudicou o seu povo Sofreu pra caramba Porque quando ele cai Mesmo com Dalila Revela ali Os seus segredos É feito escravo Zombado Fica cego Vira um jumento Empurrando um moinho Porque Não tinha equilíbrio Na área da sexualidade E se destruiu A gente pode pegar Exemplos bíblicos também Sobre o desequilíbrio Na questão financeira Que é um dos problemas Que mais pega sim Começa Com uma ganância De querer Ficar rico E aqui Eu vou ser bem sincero Contigo Porque é a palavra De Deus que diz Se É prioridade De vida sua Querer Ficar rico Você pode ter certeza Que você vai se dar mal Se isso está No trono Do teu coração O teu propósito De vida Não é gente Não é reino De Deus Não é amar família E pessoas Pode ter certeza Você vai se afundar Paulo Ele vai escrever Timóteo capítulo 6 Verso 9 Dizendo Os que querem Nesse mundo Ficar rico Acima de tudo Cai em tentação Em armadilhas E em muitos desejos Descontrolados E nocivos Que levam Os homens A mergulharem Na ruína E na destruição Pois o amor Ao dinheiro É a raiz De todos Os males É importante A gente Olhar esse versículo E fazermos A leitura Social contemporânea Porque hoje Se prega Justamente isso Dinheiro Acima de tudo E dinheiro Não estou dizendo Que o dinheiro É ruim Dinheiro é bom É importante Agora O amor ao dinheiro Colocar o dinheiro No trono do coração Vai levar Famílias A ruína E pasmem Dá uma olhadinha Pega a lista Dos milionários Pode ser do Brasil Ou pode ser de Santa Catarina Ou pode ser de Blumenau Pega a lista Daqueles caras Os mais ricos Aqueles que não souberam Viver em equilíbrio Foram dominados Pela ganância Mais 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 Dá uma olhada Na família deles Dá uma olhada Na família deles Pega Por exemplo O jogador de futebol Que a maioria é rico Pega Os artistas Globais Que a maioria São muito ricos Pega Os cantores Sertaneiros Que são na maioria ricos Dá uma olhada Na vida deles Ah pastor Mas é Eles Caíram nisso Não porque eles Queriam ficar ricos Mas porque Negligenciaram Outras coisas Importantes da família Claro Negligenciaram a família Por quê? Porque Tudo era trabalho 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 Dinheiro 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 Viagem 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 Sucesso Poder Esqueceram De priorizar Aquilo que tem valor eterno Eu já tenho batido muito nessa tecla Mas sempre aparece o mesmo problema E é importante nós nos alertarmos Vivemos em equilíbrio financeiro Porque tanto a riqueza Quanto as dívidas Podem fazer uma família ser destruída E infelizmente Aqui é um outro problema também Pessoas que querem dar o passo Maior do que a perna na área financeira Não, mas é tantas parcelas Vai dar Não, mas faz tantas vezes no cartão E hoje As armadilhas satânicas Estão escancaradas na propaganda Compre em 46 vezes Vai ganhar tanto ainda de bônus Ou leve isso e ganhe isso E as pessoas ficam vidradas naquilo Se endividam todas Porque o assunto da semana passada Falta inteligência Bom senso O desequilíbrio toma conta E as pessoas se atolam O homem endividado Raramente Vai conseguir dormir direito Vai viver nervoso Preocupado Vai brigar com a mulher Quando as coisas estiverem complicadas Tem que ter equilíbrio em todas as áreas A Bíblia vai contar a história de Geazi O ajudante do profeta Eliseu Você conhece a história O general sírio Vem para Israel Ali o profeta diz Mergulha para ser curado da sua lepra Ele mergulha Imagina o general O cara era o bambambam lá da Síria Traz muito ouro Muita prata Muita roupa Muito presente E o profeta diz Não, não precisamos Pode ir embora Geazi Que era o ajudante Não acredito Eliseu devia ficar com alguma coisa Quando ele vê que Eliseu saiu de cena Geazi vai atrás e mente Ah, chegou pessoas lá em casa A gente precisava de algumas túnicas Um pouco desse ouro Vamos dar para aqueles ajudantes Dos profetas e tal E ele pega aquilo para si A maldição que antes estava na pele de Namã Passa para Geazi Devido a sua ganância E tem exemplo bíblico Para a gente parar e pensar sobre esse assunto Mas é o pecado É na área sexual É na área financeira A gente pode falar da cobiça A gente pode falar da mentira A gente pode falar da calúnia A gente pode falar da fofoca A gente pode falar de tantas outras coisas Que tudo isso evidencia desequilíbrio E claro, quando nós falamos do pecado Nós estamos falando de uma ausência de ligação com Deus Que gera equilíbrio O texto deixa bem claro Pois Deus nos deu o espírito de equilíbrio Pedro vai dizer também Cresçam porém na graça e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo Paulo vai escrever lá em Gálatas 5 A igreja da Galáxia Sobre os frutos do espírito e as obras da carne Sabe qual é um dos frutos do espírito? Domínio próprio Você consegue se dominar Naquele dia de opressão Naquele dia de estresse Naquele dia que você está querendo matar mil Naquele dia que você quer falar um monte para o seu patrão Naquele dia que você quer descarregar na tua esposa No teu marido O Espírito Santo te ajuda a se dominar Porque quem está conectado nele consegue ter domínio próprio Dominar-se contra as tentações Seja em qualquer área Espírito Santo E é por isso que quando nós falamos disso Nós vamos ver de novo Paulo Todos aqui conhecem aquele versículo que Paulo diz Pois tudo posso naquele que Naquele que Quando Paulo diz posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu vou ler o versículo inteiro Que está lá em Filipenses 4 e 12 Olha o que ele vai dizer Eu sei o que é passar necessidade E eu sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja sendo bem tratado pelos irmãos Ou seja recebendo açoite Seja bem alimentado Ou seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Daí ele complementa Tudo posso naquele que me fortalece O mais certo Se a gente fosse traduzir para o nosso português Paulo estaria dizendo Eu consigo suportar todas as coisas com equilíbrio Porque a base da minha vida é o Senhor Ele me fortalece Eu não vou pirar o cabeção Quando faltar comida Quando faltar o dinheiro Quando o patrão ficar me pressionando A minha base é muito mais sólida Eu não vou pender nem para um lado Nem para o outro Eu estou alicerçado Na rocha firme Chamada Cristo Jesus É isso que Paulo está falando Uma vida em equilíbrio O Espírito Santo nele Fazia toda a diferença Então o pecado causa desequilíbrio A ausência do Espírito Santo causa desequilíbrio Confusão de prioridades causa desequilíbrio Como eu falei Não sabe o que é em primeiro lugar Onde deve estar o seu foco As suas forças As suas energias As suas habilidades E assim por diante Mas vamos entrar no assunto Que o tempo está passando Pastor Como que eu posso viver em família Em equilíbrio? E aqui eu queria que você prestasse atenção Rapidamente Eu vou citar aqui Quatro pontos Para você levar para a sua vida Familiar e colocar em prática Primeira coisa Você quer viver em equilíbrio Nos nossos dias E de ficar um lar equilibrado Viva para Deus em família E aqui eu quero pegar o exemplo De Josué 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 Como foi falado com as crianças É aquele que vai conquistar a terra prometida Depois de 40 anos o povo andando no deserto A próxima cidade é Jericó O muro cai Eles entram Eles invadem Ali eles iam dominar muitas cidades Só que O costume era diferente Tinham práticas imorais Práticas idólatras Muitas coisas diferentes dos princípios do Senhor Daí Josué Ele vai lá no capítulo 24 e 15 Do livro que leva o seu nome Livro de Josué Ele vai dizer assim Olha, vocês podem escolher O que vocês vão servir Quer servir esses deuses aí Que todo mundo está servindo O problema é de vocês Agora eu E a minha casa Serviremos ao Senhor E a preciosidade desse versículo Está justamente Em servir ao Senhor em família Casa e servir Porque tem pessoas hoje se confundindo Tem pessoas que querem servir a Deus Mas não estão edificando a família Tem pessoas, como eu já falei E eu não quero que você faça isso Eu não quero que você esteja aqui na igreja Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Não Não quero que você esteja os sete dias aqui Por quê? Você tem que ter um dia com a sua família Josué Ele não disse que estava apenas Servindo ao Senhor sozinho Eu e a minha casa Vamos servir ao Senhor Só que o outro extremo A outra ponta também é um problema Pessoas que Segunda Querem jogar banco imobiliário Na terça vão ao cinema Na quinta vão fazer sushi E todos os dias da semana É lazer, 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 lazer em família É videogame, é cinema, é televisão E se esquece de edificar a casa em Deus Se esquece de fazer um culto doméstico Se esquece de ensinar os filhos a respeito da palavra Se esquece de ter momento de comunhão com o Senhor aqui na igreja São extremos Falta de equilíbrio Que não vão gerar um lar bem edificado É servir ao Senhor É servir ao Senhor com a minha casa Nós juntos Produzindo em prol do reino de Deus Então O que eu quero que você entenda Você é responsável Pela vida espiritual da sua família Sim Não negligencie isso Mas pastor Lá em casa só eu sirvo ao Senhor Meu pai e minha mãe não servem ao Senhor Ora Jejua Clama Busca Você vai ver a resposta das orações Seja exemplo lá Pastor é só o meu marido que serve Ou só eu que sou marido Ou só eu que sou esposa Persista Continue Vai em frente Ora Clama Chora Seja exemplo Uma hora Você vai ver que o milagre vai acontecer A situação vai mudar Mas não abra mão da família E não abra mão do Senhor Essas coisas precisam Andar Juntas Mas pastor E se chegar no extremo Como eu já vi casos aqui Como nós já ouvimos testemunho Por exemplo aqui De um dos nossos obreiros Onde o pai disse Se você Servir a esse Deus Se você virar crente Para mim você morreu Ele se converteu Porque daí era uma escolha Entre o pai E Jesus Daí ele foi na palavra de Jesus Se vocês não me amam Mais do que seu pai Sua mãe Seu filho Vocês não são dignos de mim Ele escolheu ficar com Jesus O pai Foi lá no jardim E mandou construir uma lápide O pai fez um túmulo Na frente da casa Colocou o nome dele lá Para mim O meu filho morreu O filho continuou amando o pai O pai orando pelo pai Falando de Jesus O pai não queria saber Há um ano atrás Dois anos atrás Esse pai Estava indo para o Chile Numa viagem missionária Com o filho Que virou pastor É algo maravilhoso O que Deus faz Agora no dia a dia Você não pode ter uma desculpa De querer servir ao Senhor E abandonar a família E abandonar o Senhor Para ficar só em família Equilíbrio Segunda coisa muito importante Supra as necessidades emocionais Sem comprometer os princípios Ou seja É filho É pai É mãe Todo mundo Que é gente E respira Você é gente Amém? Você está respirando Amém? Você precisa de amor Você precisa de carinho Você precisa de afeto Você precisa daquilo que nós falamos Ser valorizado Ter o seu lugar ali Você precisa entender Esse equilíbrio Tem que suprir a necessidade emocional De quem está na minha casa Sem comprometer os princípios Pastor, mas eu não estou entendendo Que história é essa De amar sem comprometer os princípios Eu estou falando Que infelizmente Acontece às vezes com muitos pais Muitos avós De entender o amor Com permissivismo E não colocam limites Para os filhos, por exemplo Não pode tudo Porque é meu filho É que eu amo ele Então ele pode desrespeitar Ele pode fazer coisa errada Essa semana Eu até ouvi uma história complicada Uma família está com um problema Com uma pessoa ali Que está presa nos vícios Presa na droga Presa no crack Presa na cocaína E a avó sempre acobertando A avó sempre defendendo Não tem o confronto Não mostra o caminho Não impõe limites Falta o quê? O equilíbrio Os filhos de Eli Quando nós olhamos para a Bíblia Era assim Eli Ele é confrontado Através do menino O profeta Samuel Porque os filhos de Eli Que eram um sacerdote Desrespeitavam as ofertas do povo Desrespeitavam o ambiente Adulteravam com mulheres Ali nos locais sagrados Morreram Eli Que era para produzir Uma linhagem sacerdotal Por não punir Os seus filhos pelo erro A família toda foi comprometida A linhagem sacerdotal Foi rompida Perderam a bênção de Deus Porque não tiveram o equilíbrio Você precisa amar Você precisa demonstrar carinho Você precisa desligar o celular E ter olho no olho Como eu tenho falado Tem que ter toque Tem que ter vivência Tem que ter momento de diversão Tem que ter as coisas de família Mostrando amor Mas Quando precisar O amor também se torna Firme Para mostrar o caminho Para dizer qual o limite E assim por diante Essa semana eu li uma frase fantástica No livro E diz assim Olha Aprenda a resolver conflitos De forma madura E a negociar soluções Que levem em conta A perspectiva do outro Ou seja Toda família vai ter problema Não existe essa família perfeita Toda família vai ter problema Agora A família que prospera A família que chega onde quer É aquela família que desenvolve a habilidade Para solucionar os problemas Isso gera equilíbrio na família Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Mais dois pontinhos aqui Você entendeu então Para colocar em prática Deus e família Segundo lugar Suprindo as necessidades emocionais Sem comprometer os princípios da palavra Terceiro Supra as necessidades materiais Sem comprometer As necessidades emocionais Acabei de falar das necessidades emocionais Que filho precisa de amor Carinho, valorização, respeito E assim por diante Necessidades emocionais Agora Ele também precisa De coisas materiais A casa precisa de coisas materiais Agora Jamais Caia no erro De Priorizar apenas o material Você precisa sim Colocar o pão na mesa Você precisa trabalhar Para dar o melhor para o seu filho Agora Se esse trabalhar Para dar o melhor para o seu filho Vai comprometer Os teus momentos com ele Os teus momentos com teu pai Com a tua mãe Com os teus irmãos Ou seja Com a tua família Com os teus filhos Já está gerando desequilíbrio E todo desequilíbrio Vai prender para um lado Até chegar no abismo Tem que ter atenção Esses dias Agora eu não me lembro Qual era o artista Mas foi notícia E o cara botou no Facebook dele Um cara que tem milhões de seguidores no Facebook Estou cancelando as minhas agendas Parei para repensar a vida O que vale ficar nos aeroportos para lá, para cá Show com milhares de lá, para cá Estou na fase onde a minha conta bancária É a mais gorda possível Impossível Mas eu estou sentindo falta Do momento na mesa para tomar café com a minha mãe Eu estou de falta De sentar com gente que eu amo E sentir o cheiro deles E ouvi-los E ter momento em família Estou perdendo momentos importantes Que não voltam mais E aqui eu quero te lembrar Que o que você não recupera mais na sua vida É o tempo Dinheiro se recupera Mas o tempo que passa, não Você perdeu algo importante ali na sua família É difícil pegar de volta Eu tenho falado com alguns empresários aqui no meu gabinete Que sacrificaram a família Justamente Pela questão Do dinheiro Trabalho, 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 trabalho E nunca viram o filho brincar de bola Nunca viram Nunca jogaram videogame com o filho Nunca se divertiram com a família Sempre trabalho Os filhos cresceram Nem sabendo direito Quem era o seu pai Na vivência Na prática Gente que conhece Tudo das bolsas de valores do mundo inteiro Mas não sabe qual é a música favorita do filho Não sabe qual o jogo preferido do filho no videogame Não sabe qual a cor favorita de sapato da filha Tem algum problema aí Tem algum problema aí Lá na frente A conta vai vir E você não vai gostar Do preço dela Tem que ter cuidado E eu falo Como alguém que está nesse mundo junto contigo O mundo hoje É ativista Hoje O grande problema Nem é Os preguiçosos Tem os preguiçosos aí que precisa Você levar um pro chão Mas A maioria Saindo pro outro extremo Se tornando workaholics E aqui E aqui Eu falo um pastor Um pastor Se tem uma coisa que eu luto diariamente Pra vencer É isso Porque eu sou meio workaholic Sempre tenho atendimento pra fazer Uma visita pra ir Um sermão pra preparar Corre pra lá e pra cá Se eu não me disciplinar Uma, duas vezes por semana Passou a semana Eu não fiz tudo o que precisava fazer E não tive momento em família Eu falo como algo que eu estou vivendo E preciso me cuidar o tempo todo Quem é obreiro integrado sabe A coisa aqui é puxada Nós corremos o tempo todo Se não buscarmos o equilíbrio E vem com organização Vem com uma releitura dos meus princípios de vida Eu comprometo a minha casa Eu comprometo a minha vida Eu comprometo a minha saúde E a gente se perde Então Nós precisamos entender essa verdade Suprir as necessidades financeiras As materiais da nossa casa Sem comprometer As necessidades espirituais e emocionais Amém? Pra finalizar Você que é papai Você que é mamãe Eduque com firmeza o seu filho Sem comprometer a liberdade Oriente Sem impor pela goela Porque vai ter que ser assim e pronto Eu estou mandando Ensina o menino no caminho Em que deve andar É ensinamento É ele olhando o teu comportamento O teu exemplo A tua atitude Aí ele vai entender Agora é só de ficar dizendo Não pode e pronto Isso é ignorância Está impondo Goela abaixo Primeira oportunidade que ele tiver Já era Porque não entendeu O mecanismo e os princípios Por trás disso Cuidado Cuidado Eduque Oriente Sem impor Segundo Corrija O seu filho Sem humilhá-lo Corrija Sem humilhá-lo Mostre o que ele fez de errado Não é assim Papai não gostou Mamãe não gostou Dessa maneira que você fez Diferente de humilhar Seu idiota Não serve pra nada mesmo Não faz nada direito Olha o que você fez Vai gerar Família Desequilibrada Cuidado com isso E eu vou correr Pra finalizar Puna O filho Sem espancar Sem violentar Puna o filho sim Porque um dos grandes problemas Da nossa nação Se chama impunidade Impunidade As pessoas fazem o errado Como não tem nenhuma punição Não voltam Voltam a repetir o tempo todo aquilo Os nossos filhos Quando fazem alguma coisa errada A gente tem que ter a sabedoria É um castigo É uma punição Mas ele tem que sim Se afligir com aquilo que ele cometeu Pra nunca mais querer sentir aquele sentimento Porque ele sabe que fez alguma coisa errada O problema É que tem muitos pais Hoje Frouxo Sem firmeza E daí Os filhos estão Trilhando o caminho da rebeldia Da marginalidade Porque fazem o que querem E nunca tem uma consequência Pelo contrário Tem alguns pais Que vão lá E blindam o filho Pra que ele não sofra as consequências Das decisões dele Ele faz a ação E quando vem a reação O pai e a mãe se colocam na frente E acaba ali Acoitando e fazendo ali Uma criança mimada Despreparada Pra vida Quando Alguém chegar Pra punir Pode não ter mais volta E aí a coisa Fica séria Então hoje A gente poderia falar Aqui de 3 mil assuntos Eu só Tô dando uma pincelada Nesse assunto E olhando pra palavra Nós precisamos Edificar famílias Equilibradas Amém ou não amém? Se coloque em pé Eu vou repetir o verso 21 e 22 Capítulo 3 Meu filho Guarde consigo A sensatez E o equilíbrio Nunca os perca De vista E aqui eu quero finalizar Falando justamente Disso aqui Quem Coloca a palavra Em prática Quem busca O equilíbrio Vai desfrutar De vida Olha só Isso trará vida pra você E será como Um enfeite Um colar Ao seu pescoço Ou seja Algo que vai Te destacar Algo que vai fazer Com que você Se orgulhe É quando você Olhar pra trás E talvez A sua conta bancária Nem seja tão gorda assim Ah, mas os seus filhos Te honram Te respeito Te obedecem Amor no casamento Estão fazendo aniversário De 40 anos De casado E parece que São jovens Apaixonados Isso não Tem Preço Só Deus Pode fazer isso Nós hoje Iniciamos O culto E eu nem sabia A música que eles iam cantar E eles cantaram Entra na minha casa Você lembra? A música começa dizendo Como o Zaqueu Quero subir o mais alto Que eu puder Pra te ver Olhar pra ti E o coro diz Entra na minha casa Entra na minha vida Jesus entrou na casa De Zaqueu Sarou as feridas Agora Teve que tirar um monte de coisa ruim Que estava lá Ganância Orgulho Onde Jesus Entra Coisa ruim Tem que sair Ali Habitou Depois o equilíbrio O homem mais Abarento Da cidade de Jericó Que era Azaquiel Na mesma hora Ele diz Jesus Estou mudado Eu vou fazer o seguinte Eu estou dando Metade dos meus bens Aos pobres E Aqueles que eu roubei Aqueles que eu enganei Aquele que eu cobrei Imposto devido Eu vou dar Quatro vezes mais Jairo Chefe da sinagoga Jesus vai na minha casa Minha filha está morrendo Desequilíbrio de vida Na minha casa Vamos lá Jesus vai Chega lá Tem gente incrédula Que não acreditava mais Que alguma coisa Podia fazer Tem gente que gosta De zombar Jesus falou Ela está morta Riram De Jesus Zombaram Jesus Jesus olha Jairo Quer que eu faça Alguma coisa aqui Tira todo mundo Que está aí Todos esses incrédulos Esses murmurador Esses falador Esses zombador Tira Tira Sabe Ali Jesus estabiliza A vida E a família Um milagre acontece Na casa de Jairo Nós cantamos Entra na minha casa Entra na minha vida E olha o que você cantou Mexe com as minhas estruturas E talvez o Senhor hoje Está mexendo com as suas estruturas Isso dói Às vezes Isso quebra o teu orgulho Isso quebra Quem sabe Algumas tradições Agora eu posso te garantir Que vale a pena Vale a pena A gente reaprender A viver em família Vale a pena A gente recomeçar A nossa casa Com Jesus Vale a pena A gente Reensinar Os nossos filhos No caminho O certo Mas pastor O Senhor falou E realmente é verdade Meus filhos cresceram Eu perdi muita coisa Ei Eles estão vivos ainda Tem esperança De alguma coisa Ser consertada Faça o certo Viva que equilíbrio Você aqui Precisa de uma oração De graça do Senhor Sobre a sua casa Para viver esse equilíbrio Eu quero que você Vim aqui na frente Eu vou orar por você Nesse momento Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sana todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Vem cantando Vem cantando Canta com fé Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Oh, aleluia Ele faz, Ele faz, Ele faz Você precisa viver isso com fé Você precisa viver isso na prática Você precisa entrar na sua casa e dizer Senhor, eu preciso ser melhor Eu preciso ser uma mãe melhor Um pai melhor Um filho melhor Um esposo Uma esposa melhor Comece em mim as mudanças Quem está ouvindo a palavra é você Quem está recebendo as instruções é você Se você colocar em prática Deus vai te usar como a ferramenta principal Para equilibrar a sua família E causar as mudanças necessárias Paga o preço Chora, ora, clama, muda E a bênção vai ser sobre a sua casa Você que veio aqui na frente Porque você está vivendo isso Você quer que Jesus entre na sua casa Ele cura feridas Mas a continuação da música diz Me ensina a ter santidade A santidade A fuga das tentações A fuga das tentações A fuga das tentações Vencendo as tentações Abandonando o pecado Vai fazer com que o Senhor abra o céu sobre a sua casa E derrame bênçãos E derrame bênçãos tal Sem medida Que você vai se surpreender Feche os seus olhos Comece a orar Pela sua família Comece a orar por aquela situação Urgente Que precisa de equilíbrio Deus Nós nos colocamos diante de Ti Nesse momento Senhor Precisando de Ti O desequilíbrio O Senhor tem causado improdutividade Em muitas famílias Tem gerado cansaço Tem gerado estresse Tem gerado Fadiga Tem pessoas que estão aqui na frente Senhor E elas não aguentam mais Dessa situação Ah Senhor Vem com o Teu poder O Teu poder Restaurador E transforma esses corações E quebra os corações Que estão empetrificado E venha Senhor Gerar vida Purificação Restauração Vá Senhor Lá no íntimo de cada coração Onde precisa liberar o perdão Onde precisa ter arrependimento Onde precisa ser livrado da mágoa Tirar as raízes de amargura Em nome do Senhor Jesus Nós ministramos bênção Nós ministramos paz Nós ministramos harmonia Nós ministramos entendimento Nós ministramos equilíbrio Nas vidas Senhor De cada família aqui representada Espírito Santo de Deus Venha desenvolver em nós Os Teus frutos Espírito Santo de Deus Venha desenvolver em nós O domínio próprio Espírito Santo de Deus Venha acalmar o nosso coração em Ti Nós oramos Nós pedimos Nós clamamos Nós queremos ser melhor Em nome de Jesus Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti